Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui falaremos a respeito de empréstimo pessoal e de limite do cartão de crédito gente se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que nosso canal possa estar crescendo cada vez mais e tá trazendo conteúdos como esse e também para dar um apoio incentivo aqui ao canal clique em gostei se puder também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar conhecendo aqui o conteúdo do nosso canal e a gente possa crescer mais aqui dentro da plataforma YouTube bom sem mais delongas vamos ao vídeo bom pessoal é o seguinte não é segredo para ninguém que alguns bancos digitais está se utilizando de práticas de bancos tradicionais que práticas são essas é o seguinte é que a maioria para não dizer todos os bancos digitais que tem essa opção de oferecer o cheque especial ou empréstimo pessoal está praticando isso é que na maioria das vezes você que é cliente dessas instituições e possui o cartão de crédito com limite baixo de 300 reais de 500 reais de 600 reais por muitas vezes você fica por anos a fio utilizando a conta comprando no débito pagando a fatura do seu cartão de crédito em dias fazendo de tudo para ver se consegue aquele sonhado aumentosinho de limite mas infelizmente você acaba sendo vencido pelo cansaço e acaba não conseguindo o tão sonhado do aumento de limite daquele determinado banco bom gente é isso mesmo porém ironicamente o que muitas vezes está acontecendo diga-se de passagem no nubank diga-se de passagem no banco original c6bank banco pan e outros aí que eu não vou nem citar que eu acredito que já seja do conhecimento de muitas pessoas é que é o seguinte você tem um limite de 300 reais 400 reais porém você tem um limite disponível de empréstimo de 10 mil reais de 20 mil reais de 30 mil reais ou seja quer dizer que você não tem condições de ter um aumento de limite no seu cartão de crédito você não tem condições de ter um limite até que é legal no seu cartão de crédito mas você tem condições sim de ter um empréstimo de 10 mil reais de 15 mil reais liberado para você muitas pessoas aqui no canal gente se pergunta o porquê que tem um limite tão baixo no cartão de crédito hoje mesmo eu vi uma pessoa se questionando isso em um dos vídeos aqui do canal se questionando do porquê que ela tem um limite tão baixo no cartão de crédito do nubank segundo essa pessoa ela tem um limite de 400 reais porém ela tinha 10 mil reais de empréstimo pessoal para ela liberado essa resposta é bastante fácil e simples acompanha comigo aqui olha você tem um cartão de crédito sem anuidade que você paga em dias ou seja a partir do momento que você tem um cartão de crédito crédito que é sem anuidade ou seja você não tá passando nada para instituição financeira você está pagando em dias ou seja não tem as multas e as taxas que você pagaria no caso de uma fatura atrasada é mais uma vez que você também não tá passando receita para instituição financeira agora já no caso do empréstimo pessoal isso aí já é diferente porque porque por mais que a instituição financeira te ofereça um empréstimo pessoal com a menor taxa de juros de empréstimos pessoais de todos os bancos que exista tanto nos tradicionais quanto nos digitais mesmo assim você vai estar gerando receita para instituição é esse o motivo que grande parte desses bancos estão adotando essa prática de te dar um limite um limite pequeno no cartão de crédito porém eles te dão um bem maior no empréstimo porque porque para eles é mais fácil te ter com empréstimo pessoal porque você vai gerar juros para instituição financeira do que te ter com um cartão de crédito sem anuidade que praticamente vai gerar uma receita para eles quase que zero perto de um empréstimo pessoal já vi pessoas aqui reclamando dessa prática do nubank já vi pessoas reclamando dessa prática aqui do banco original já vi pessoas reclamando também por parte do banco c6 bank ou seja existe inúmeras instituições o banco pan também por sua vez também faz isso ou seja gente isso é uma prática todas essas instituições elas querem lucrar elas querem ter receita dentro do seu seu caixa vindo dos seus correntistas ou seja vindo dos seus clientes e para isso é essa prática que eles adotam que é justamente o fato para daí eles te ofertarem um limite extremamente alto ou seja no cheque especial ou seja no empréstimo pessoal porque a partir do momento que você contrata esse outro tipo de linha de crédito você vai estar gerando uma baita de uma receita para instituição financeira e ainda mais quando ele libera um limite para você no cartão de crédito é um limite que vai ficar preso a você enquanto você ficar sendo cliente da instituição financeira no caso do cheque especial ou do empréstimo pessoal isso já é diferente porque porque além dele ganhar o juro com você todos os meses quando você tiver pagando a parcela é um limite que você está devolvendo para instituição financeira ou seja o empréstimo não é um limite que fica preso com você o empréstimo para o banco é muito bom porque é um dinheiro que ele vai te dar tu vai devolver não vai ficar com esse limite e ele ainda vai ganhar juros com você essa é a minha opinião esse vídeo aqui foi mais um bate-papo a respeito desse assunto que eu vejo que vira e volta tem sempre alguém aqui nos vídeos se queixando que o limite do cartão de crédito é extremamente baixo só que em contrapartida tem um limite muito alto de empréstimo pessoal liberado para esses clientes e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que se nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal